E hoje eu quero mostrar aqui para vocês os melhores fones de ouvido em questão de custo-benefício. Essa marca, que é a QCY, existe aqui no Brasil, mas infelizmente o imposto é alto e o fone realmente no preço final sai bem mais caro que você importar e comprar na internet. Eu consegui importar sem pagar nenhuma taxa, chegou aqui para mim, e eu vou mostrar o unboxing, tirando aqui da caixa e o review que esse produto mais em conta pode te oferecer. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você dar uma olhadinha e vem comigo para a gente abrir a caixa desse produto aqui então. Já abrindo aqui a caixa, infelizmente, veio um pouquinho amassado a caixa aqui, e um produto que às vezes a pessoa quer guardar a caixa, aqui no Brasil costuma acontecer isso, não é porque é importado, que não é a primeira vez, já trouxe aqui no canal e acontece de vir com a caixa danificada. Aqui temos então os dois fones, que é o QCY T13 e o QCY T13 ANC. Já dá para ver algumas especificações que dá para entender aqui na caixa como o modelo mais inferior tem o Bluetooth 5.1 e o outro tem o Bluetooth 5.3. E os dois tem isolamento de ruído, mas o que tem essa tecnologia aqui na caixa, o ANC vai sair melhor, vai conseguir isolar melhor o ruído externo. Abrindo aqui os dois modelos, a gente pode ver que um veio com fone fora da case, que é o modelo que tem ANC, e o modelo mais simples vai vir dentro da case. Os dois modelos vieram com cabo de carregamento tipo C para USB, também três pares de borrachinhas de diferentes tamanhos. O primeiro modelo, que é o OCY T13, ele tem um acabamento em piano, um acabamento que você vê que é mais brilhoso, que pode ser bonito, mas pode arranhar com mais facilidade. Tem isolamento de ruído, que não é aquelas coisas, mas isola também. Bluetooth 5.0 e a certificação IPX4, que não é prova d'água, e sim aguenta o respingo, algumas gotas, o suor, ele vai aguentar tranquilamente. O acabamento aqui da case também é em plástico, é um acabamento mais simples, mas que consegue proteger bem o equipamento, então isso é o mais importante. Mas a gente não pode deixar de citar um acabamento inferior em plástico, bem simples mesmo. Já o OCY T13 ANC vem com Bluetooth 5.3, um acabamento na sua case sem brilho, fosco, certificação IPX5, o que aguenta um pouco mais, mas é a mesma coisa quase, apenas uns respingos ou até a questão de suor, caso você treine, ele vai aguentar e apenas isso. Por se tratar de um produto barato, como eu disse, o acabamento da case dos dois é realmente simples, em plástico, eu gostei mais do fosco, que com certeza vai arranhar menos com o passar do tempo. Os dois equipamentos também contam com alguns sensores que dá para você controlar melhor, como ligar o equipamento segurando dois segundos, tocar outra música, dando três toques, ou com dois toques pausar a música. Também tem como você ativar alguns modos, segurando alguns segundos, como o Game Mod, pode até mesmo alterar entre o ANC e também o modo Transparência, que é um modo onde a gente consegue ouvir melhor o que está à nossa volta, ao invés de você diminuir o ruído nesse modo ANC. E depois de alguns testes, a gente pode ver que os dois têm um som parecido, porém o que tem ANC consegue se sair melhor, tanto no agudo quanto no grave, até porque com a tecnologia de ANC você consegue acabar com os ruídos. Também tem a questão do aplicativo, que você consegue baixar apenas colocando QCY, tanto para Android quanto para iOS, e você pode entrar no equalizador e pode deixar o som do jeito que você mais gosta. Com certeza o segundo modelo vai sair um pouquinho melhor, tanto para você ter menos ruído, para ser mais resistente, como eu falei, não é a prova d'água, mas vai ser um pouquinho mais resistente a respingo, a suor. E também a questão do acabamento aqui, né, fosco, vai arranhar menos, com certeza se sair um pouco melhor. Está aqui então essa marca QCY e dois modelos mais simples, mais barato, né, com preço mais acessível, que importando ainda, a gente consegue comprar até a metade do preço. A QCY existe aqui no Brasil, mas eu indico você importar esse produto, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, porque é um produto bem barato, e com certeza não vai ter taxa como o meu não teve aqui. Se gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com um amigo, isso é importante, comenta se já conhecia um fone de ouvido tão barato quanto esse, que entrega um produto realmente legal para você. E é isso, um forte abraço e até a próxima.